Bom dia, ótima quarta-feira a todos nós na paz do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há momentos em que uma mudança radical pode ser necessária para que se cumpra os propósitos de Deus nas nossas vidas. Mas saberemos se estamos no caminho certo quando essas mudanças não abrem mão dos princípios de Deus. Ele pode nos tirar de onde estamos. Para isso pode ser preciso mudança de cidade, de profissão, do trabalho ou até da igreja. Essas mudanças revigoram nossas forças para um recomeço. Perseverança, determinação e fé são essenciais, pois um tempo de adaptação pode ser fundamental. Para isso Deus nos capacita. Basta confiar e agir de acordo com a sua vontade. E não vos moldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor Jesus, somente o Senhor é fonte da salvação. Agradeço-lhe por me considerar digno de participar da salvação eterna. Quero ser capaz de dar diariamente um sim alegre e comprometido ao seu convite de salvação. Concede-me a graça de tomar posse da maior bênção e da maior fonte de felicidade, que é a salvação eterna. Nada neste mundo seja motivo para substituir o seu convite amoroso e essencial. Que o amor verdadeiro, autêntico, fruto do meu compromisso com o Senhor, seja a minha melhor e mais apropriada veste de festa. Dá-me, Senhor, um coração novo, um espírito novo. Dá-me um coração puro e um espírito decidido. Ó Senhor, não me afaste de sua face e dá-me novamente a alegria de ser salvo. Deus no comando, permanente e eternamente. Amém. Abraços. Amém. Amém.